Olá, bom dia! Obrigado por começar o dia com o Noticidade de Manhã, que vai mostrar pra você que no Dia dos Pais já está próximo e a lista dos presentes mais pedidos já está prontinha para movimentar o comércio da região. Vai ver também ao vivo que durante o final de semana, até pintura solidária será promovida para unir a família em um gesto de solidariedade misturado com arte. Mas antes disso e muito mais no Noticidade de Manhã de hoje, vamos às informações do trânsito. Se você vai sair de casa agora às 7 horas e 2 minutos, é sempre bom ficar informado da situação das ruas, avenidas e rodovias da região. E a nossa equipe traz, a partir de agora, toda a movimentação desta manhã com o repórter Pedro Leão. Bom dia, Pedro! Bom dia, Fernando! Bom dia a todos! De acordo com a Urbis, o trânsito é tranquilo nas principais avenidas e ruas de Sorocaba. Nós temos imagens agora da Avenida Moreira César, que tem um trânsito carregado, mas normal para o horário, no sentido da Avenida Juscelino Kubitschek. No sentido contrário, no sentido da Avenida Afonso Vergueiro, o trânsito é considerado normal, tranquilo, mas é sempre bom o motorista ter atenção. E na madrugada de hoje, o motorista perdeu o controle da direção e bateu em um poste na Avenida Washington Luiz. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem sofreu ferimentos leves e foi levado ao hospital regional. A avenida não precisou ser interditada. Agora falando sobre as rodovias, o motorista que vai para a capital pelo sistema Ayanguera Bandeirantes, encontra lentidão na chegada a São Paulo nas duas rodovias. Já no sistema Castelo Raposo, o motorista só encontra lentidão na Castelo Branco, a Raposo Tavares, e está tudo ok. Fernando? Tá ok, Pedro! A gente vê as imagens aí ao vivo da Moreira César, trânsito bem movimentado. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, tá bom, Pedro? Tá certo, Fernando! Daqui a pouco a gente volta. A família de bebê de oito meses está revoltada com o descaso na saúde de Sorocaba. Depois de passar por três médicos, a criança tem o diagnóstico de pneumonia e está na UTI. O filho de Gisele está com pneumonia. Há dois dias, a criança é tratada na Santa Casa. Ela afirma que o menino também pegou anemia por conta da infecção nos pulmões. Fiquei sabendo que ele está com broncopenia e com anemia por causa da infecção e teve que tomar até sangue. O que chama a atenção é que antes de ser internado aqui na UTI da Santa Casa, o bebê já havia passado por três consultas no PA da Zona Oeste de Sorocaba. Em todas elas, os médicos liberaram a criança, alegando que ela não tinha nenhuma doença grave. A primeira vez que a mãe levou o bebê ao pronto atendimento foi no dia 2 deste mês. O médico que atendeu a criança receitou os medicamentos de pirona e predizim para problemas respiratórios. O médico mandou fazer os exames de sangue e o raio-x. Daí ele viu, falou que era uma gripe, receitou remédio e mandou ele embora. No dia seguinte, ela retornou ao PA. A criança foi liberada novamente. Na terceira consulta no PA, na segunda-feira, outra médica atendeu o filho de Gisele. Dessa vez, o diagnóstico foi de sinusite. Além dos medicamentos já receitados, ela adicionou a amoxilina. O bebê foi liberado novamente. Como a mãe notou que o filho continuava mal, foi a unidade básica de saúde da Vila Barão. Daí ele falou que o caso dele era crítico, ele tinha que ser internado imediatamente porque ele não conseguia respirar sozinho. Ainda de acordo com a mãe, os médicos da Santa Casa disseram que se o diagnóstico fosse feito anteriormente, o bebê não estaria na UTI. Porque era para ter cuidado desde o primeiro dia que ele foi lá. Eles falaram que é um erro médico, é injusto o que eles fizeram com o meu filho. Nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Sorocaba ontem, que nos informou que a Secretaria de Saúde só poderá verificar o caso hoje, a partir do horário comercial, em razão da necessidade do levantamento sobre o atendimento à criança. Vamos torcer para que tudo corra bem. E a Câmara de Sorocaba criou uma CPI da saúde para apurar deficiências no atendimento em Sorocaba. Segundo o vereador Exílio de Brito, O documento destaca a má qualidade em todo o atendimento oferecido à população na rede pública. E o assunto ainda é relacionado à saúde. A Prefeitura de Sorocaba confirmou, neste ano, 49 pessoas já foram infectadas pelo vírus influenza B e a H1N1. Até o momento, 11 pessoas morreram por conta dos vírus. 7 horas e 8 minutos, informações financeiras agora. Você sabia que são as mulheres que lideram os empréstimos concedidos pelo Banco Paulista? Pois é, dados da instituição indicam que, do total de contratos, 77% deles foram solicitados pelas pequenas e microempreendedoras de Sorocaba e região. E quem vai nos dar mais detalhes das mulheres de negócio é, novamente, o repórter Pedro Leão. Exatamente, Fernando. E para comentar esses dados, eu converso agora com Marcos Aurélio Lensky, que é agente de crédito do Banco do Povo Paulista. Marcos, bom dia. Qual é o perfil dessas mulheres? São mulheres autônomas, empreendedoras, estão buscando complementar a renda familiar, né? E hoje as mulheres já buscam mais o empreendedorismo como trabalho, né? E são ações que elas fazem na área de beleza, estética, lojas de roupas, costuras e ações, em geral, na área de estética, normalmente. E por que mais mulheres do que homens? As mulheres têm buscado mais, têm sido mais definitivas nas ações empreendedoras, né? Nós constatamos que no ano foram mais de 60% de créditos, de microcréditos voltados para mulheres. Agora, falando de informações gerais para todo mundo, para homem, para mulher, quem pode solicitar um empréstimo e como fazê-lo? Os clientes que desejarem solicitar crédito podem comparecer à unidade do Banco do Povo, né? Ou solicitar pelo site. São documentos pessoais, no caso de autônomos ou pessoas físicas, né? Documentos para empresas, para aqueles que são empresários, né? E os valores vão de 200 reais até 15 mil reais para investimentos em mercadorias, equipamentos e necessidades do empreendimento. Qual que é a idade mínima para solicitar um empréstimo? A partir de 18 anos de idade, a pessoa que já tem o seu próprio negócio, deseja empreender, já pode solicitar. E qual que é o valor, qual que é o tempo de parcelamento? O tempo de parcelamento pode variar até 36 prestações, né? E valores vão de 200 reais até 15 mil reais. E o Banco do Povo está com um horário estendido de atendimento neste mês de agosto? Sim, nós estamos fazendo uma ação inovadora, né? Todas as quintas-feiras do mês de agosto, nós vamos fazer o atendimento até as 20 horas e 30 minutos. Ok, muito obrigado pelas informações. E para fazer a simulação de crédito, basta acessar o site do Banco do Povo, que é www.bancodopovo.sp.gov.br ou comparecer a uma agência. Em Sorocaba, fica na Avenida Afonso Vergueiro, 1927, no centro. E agora, a gente vai conferir quais foram os principais empreendimentos dessas mulheres que solicitaram o empréstimo no Banco do Povo. Desde o início deste ano, o Banco do Povo Paulista de Sorocaba já emprestou mais de um milhão de reais aos micro e pequenos empreendedores. Dados apontam que 64% dos investimentos são no setor de estética, loja de roupas, cabeleireiras e vendas de cosméticos. Olha só, e por falar em dinheiro, o dinheiro dos pais já está logo aí, né? No próximo domingo. Você já sabe que vai comprar para o bom velhinho, ou melhor, para o seu velho? Então fique atento agora, porque vamos mostrar a lista dos presentes mais pedidos. E saiba que com essas preferências, o comércio se prepara para lucrar. Promoções não faltam. As opções são variadas. Pai duas vezes ao mesmo tempo, pai fresco, e que ainda não teve o prazer do abraço. O comércio está preparado para comemorar o dia deles. Ele merece várias coisas, ele é um ótimo marido, um ótimo pai, é um pai que todo filho quer ter. Nesta loja no centro de Sorocaba, a data é uma das grandes apostas há 25 anos. É o segundo melhor dia do ano. Nós temos o Natal, dia dos pais, dia dos namorados. Estilo casual, social, esportivo, peças básicas ou elegantes, para pais pequenos ou com um abraço bem grande. Há presentes para todos os gostos e bolsos. Nós temos calça jeans com lycra, calça jeans tradicional, 100% algodão, tem com meio elástico, elástico inteiro. Tem a calça jeans longa, que é para quem tem 1,90m, 2,10m. As vitrines chamam a atenção. Sapatos e acessórios também estão na lista dos mais procurados nesta outra loja. Apesar da variedade, a venda ainda não está muito aquecida, o que não é novidade. Como sempre, o brasileiro deixa tudo para o final, tudo para o último dia. Na véspera, a loja vai esperar pelos atrasadinhos e até estender o horário, se necessário. Se o movimento estiver bom, até as seis da tarde estaremos aqui. Estender não tem problema? Não tem problema nenhum. O volume de vendas deve ser 8% maior que o registrado no ano passado, segundo a Associação Comercial. Veja agora o que o Dia dos Pais representa para o comércio de Jundiaí. Aqui em Jundiaí, o Dia dos Pais é considerada a terceira melhor data para o comércio. A expectativa é de que as vendas aumentem em 4% em relação ao ano passado. A Associação Comercial promove uma campanha em parceria com as lojas da cidade para incentivar ainda mais as vendas. Cada R$ 50,00 em compra, o cliente vai concorrer a uma moto, quatro celulares e duas televisões. Além das roupas e sapatos, os presentes mais procurados são eletroeletrônicos. Nesta loja, a expectativa é de que as vendas aumentem em 15% por conta da data. Tablets, celulares, suplementos para informática, games. Se por um lado existem os pais que preferem os presentes mais modernos, outros querem presentes mais tradicionais, como acessórios para um bom churrasco em família. Aqui é possível encontrar desde churrasqueiras convencionais até as mais sofisticadas. Tem os filhos com os pais para eles poderem escolher os produtos que eles querem. Mas tem alguns pais que compram para eles para reunir a família e fazer um churrasco. Emerson já vem o garantir o próprio presente. Os filhos levam as carnes e o pai compra a churrasqueira. Tá certo. E o principal destaque do São Roque Notícias desta sexta-feira, 9 de agosto, também diz respeito aos papais. O comércio de São Roque também se prepara para uma das comemorações mais importantes do ano, o Dia dos Pais. Para aquecer as vendas e estimular o comércio local, a Associação Comercial da Cidade realiza a campanha Meu Pai Anota Mil, que irá sortear 15 vale-compras no valor de R$ 1.000. Para concorrer aos prêmios, o consumidor precisa comprar nas lojas participantes da promoção, preencher o cupom, depositar na urna e torcer para ser um dos sorteados na terça-feira, dia 13 de agosto, às 6 da tarde, na sede da Associação Comercial de São Roque. 7 horas e 19 minutos, você vai ver agora os destaques do Noticidade desta quinta-feira. Policiais civis paralisam atividades durante 4 horas nesta quinta-feira. Desde janeiro, as entidades de classe estão enviando ofícios para que nos receba, para que se cumpra a data base, para com os policiais civis, para que seja aprovada a restituração que está pronta há 13 anos e até agora nos colocou em votação, para que ele cumpra a legislação. Temos o NU aprovado. Hoje exige-se livro universitário para o escrivão e para o investigador, mas ele ganha menos que o carreira de segundo grau. Aposentada de 76 anos é encontrada morta dentro de casa pela filha em Jundiaí. Todo mundo fica chateado. A pessoa quieta, que não está mexendo com ninguém, vem e tira a vida dela bruscamente dessa maneira, vai falar o quê? A partir da nossa região, o Noticidade Manhã faz uma conexão com a redação do SBT Manhã, na capital, para saber os destaques de hoje com Patrícia Rocha. Olha, um traficante foi preso com 15 quilos de cocaína na zona leste de São Paulo. A droga estava num compartimento secreto, dentro do carro que ele dirigia. Num patrulhamento de rotina, policiais desconfiaram do veículo por causa dos vidros muito escuros. Na abordagem, o motorista William Maia dos Santos, de 26 anos, demonstrou nervosismo e acabou confessando que havia droga num compartimento secreto, no banco de trás do carro. Ele disse que ganharia mil reais para transportar os 15 quilos de pasta base de cocaína, avaliados em cerca de 150 mil reais. William, que não tinha antecedentes criminais, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A sexta-feira será de sol, forte calor, mas no final de semana, preste atenção, o tempo deve mudar, as temperaturas caem e existe até a previsão de chuva na região. A gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, onde a mínima hoje será de 15 e a máxima chega aos 30 graus. Confira como fica o clima em outras cidades. Várzea Paulista Várzea Paulista registra a mínima de 16 e máxima de 32 graus. Em alumínio, mínima de 13. Em Porto Feliz, as temperaturas variam entre 15 e 31 graus. Mesma previsão para Votorantim. E atenção moradores do bairro Cajuru, em Sorocaba. Hoje, a partir das 8 da manhã, daqui a pouquinho, o SAI vai interromper o abastecimento de água para a interligação de uma das redes que precisou ser remanejada por conta das obras na Avenida Paraná. A previsão é de que os trabalhos sejam finalizados em 3 horas, quando o abastecimento deve começar a ser normalizado. Esporte, pelo Campeonato Paulista de Basquete, Liga Sorocabana perde para o paulistano e vê ídolo brilhar com outra camisa. Kenny Dawkins, que agora veste a camisa do paulistano, foi o cestinha da partida. Pela primeira vez, ele enfrentou o time que o revelou no Brasil. E o armador não é o único. Olha ali o mineiro. O César também. E tinha Desmond Holloway no banco, mas ele nem entrou. Dentro de quadra, a Liga não foi criativa. Não jogou bem. Teve muita garra, é verdade. Algumas vezes até demais. O time quase perdeu a cabeça. Teve até jogador expulso. Um de cada lado. Pilar pelo paulistano e o norte-americano Nafis Ricks pela Liga Sorocabana. O time conseguiu até fazer belos lances. Mas a equipe ainda busca entrosamento. Eu vi muita coisa boa. Os americanos não estão entendendo o que é jogar. Às vezes no país estão caindo em umas... Eles têm jogadores que já sabem como que é. Então é o dia a dia. Para tentar se recuperar na competição, a Liga enfrenta amanhã às 5 da tarde o 15 de Piracicaba, no ginásio Galberto Moreira, em Sorocaba. Agora são 7 horas e 26 minutos. Neste sábado, uma oficina de pintura solidária será realizada na Praça Fernando Prestes, em Sorocaba. E o mais bacana, todo mundo pode participar das obras que poderão até ser levadas para casa. Nós voltamos ao vivo para falar com o repórter Pedro Leão, que tem todos os detalhes desta iniciativa. O evento faz parte do projeto Cores da Solidariedade, que acontece em outras 5 cidades da nossa região. Por isso agora eu vou conversar com a Vera Liudes Petrochi, que é presidente da ONG Pintura Solidária. Vera, bom dia. O que vai acontecer nesta oficina? Então, essa oficina, ela vai ser quadros que as crianças ou quem quiser que estiver na praça vão pintar e levar para casa, dentro do nosso estilo. Que eles pintam e a gente dá o acabamento, mas também eles podem se aventurar a arriscar o seu próprio quadro. Qual é esse estilo? Então, é um estilo pop, que a gente teve inspiração do Romero Brito, agora nós estamos criando o nosso próprio estilo, mas com aquele contorno preto que encanta tantas as pessoas. E quem pode participar? Todos que estiverem na praça, eu convido a todos para se deliciarem nas tintas, vai ser muito gostoso. E pode levar para casa a obra? Com certeza, pode levar para casa, porque esse projeto é um projeto aprovado pela Lei Rouanet, que tem o patrocínio de empresa concessionária da região e empresa de Sorocaba. Por isso que ele é gratuito. Tá ok, então. Muito obrigado pelas informações. E a oficina começa às 9 horas da manhã e segue até às 4 horas da tarde na Praça Coronel Fernando Prestes, no centro de Sorocaba. Mais informações, você pode acessar o site da ONG, que é www.pinturasolidaria.org.br Ok, Pedro. Obrigado pelas informações e um bom trabalho para a equipe. Um cardápio completo para todas as refeições. Tenho certeza que você pensou em um restaurante, certo? Mas agora são as padarias que chamam a atenção de consumidores que buscam muito mais do que aquele pãozinho quente. Este tipo de estabelecimento tem conquistado cada vez mais os paulistas que precisam matar a fome a qualquer hora do dia. Bom, agora são 7 horas e 28 minutos. E você, já tomou aquele café especial hoje? Balcão cheio, café quente, pedidos a todo vapor. Foi-se o tempo em que a padaria era sinônimo de pão. O cardápio é variado. Tem sessão especial com 18 itens. Praticidade que atrai cada vez mais. Do café já vira um negócio. Facilitou bastante, ao invés de ficar em casa, você perde um pouquinho de tempo. Aqui é bem mais rápido. O local recebe famílias inteiras que todas as manhãs tomam café fora de casa. Prova de um novo perfil de cliente. Mais prático, mais rápido. Ah, está muito bom. Também um achocolatado frio e um chouza. Francis Mara e o filho se acostumaram a fazer a primeira refeição na padaria. Um jeito diferente de tomar o café da manhã. É mais prazeroso você sair, ele se diverte, come o que quer. Esta passou por uma ampliação para melhorar o atendimento. Fazer uma reforma para poder atender as novas tendências, as novas freguesas, aumentou. Fizemos mais aquisições de equipamentos, essas coisas, para poder melhorar. Por dia são vendidos quase 2 mil itens para consumo imediato. 100 litros de café. Os produtos representam 50% do faturamento em relação aos levados para casa. Um dos pães mais pedidos é o chamado Souza, nomeado aqui mesmo, nesta padaria. Como o café da manhã é a principal refeição do dia e eu ainda não comi nada, aproveitei para fazer o meu pedido. Pão na chapa bem passado e café bem quente. O pico de movimento se deve aos bufês de saladas, carnes, almoço completo. Copiamos muito São Paulo, é o estilo, é bem São Paulo mesmo. A proprietária mostra como o espaço cresceu. Nos últimos anos, triplicou. Quando nós iniciamos, nós tínhamos 12 funcionários. Hoje nós temos 61 funcionários trabalhando conosco. O número de clientes também aumentou. Por dia, aproximadamente mil pessoas passam por aqui. Porque tem tudo, desde a parte de pães mesmo, até as refeições, tudo. Então, facilita bastante a vida da gente. Acho que a melhor opção que a gente tem na região aqui para a gente almoçar. E esse movimento não é à toa. O hábito que é considerado paulista tem uma explicação. Segundo a Associação Brasileira de Indústria de Panificação e Confeitaria, São Paulo concentra o maior número de padarias do Brasil. São mais de 12 mil estabelecimentos, ganhando em disparada do segundo estado, Rio de Janeiro, que possui cerca de 7 mil. Para o presidente do Sindicato dos Panificadores de Sorocaba, as padarias têm um segredo especial. O produto principal dentro de uma padaria ou dentro de uma panificadora não é o pão francês, que nem todo mundo diz, e sim o calor humano. E esse calor humano, eu tenho certeza que nenhum outro comércio consegue dar tanto ao seu cliente como à padaria. Pois é, tanto de falar de padaria, deu fome, e inclusive depois do jornal, eu vou tomar o meu café da manhã. O Noticidade de Manhã fica por aqui. O nosso bom dia especial de hoje vai para a cidade de Tatuí, que comemora 187 anos neste domingo. Parabéns a toda a população. Outras notícias da região você acompanha a uma da tarde, no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo da Avenida Eugênio Salerno, em Sorocaba. Um ótimo dia para você, um excelente final de semana e, claro, um ótimo dia dos pais, para todos os pais da região. Saúde e sucesso! Saúde e sucesso! Legenda Adriana Zanotto